Com fácil adaptação a diversos tipos de solos e condições climáticas, a planta capim-limão pode ser criada em vasos, jardineiras ou canteiros. O melhor ambiente para plantar capim-limão é em regiões com temperatura média entre 24 graus Celsius e 26 graus Celsius, ou seja, locais mais quentes. Nesse clima, a melhor época para plantio é de setembro a dezembro, durante a primavera e nas primeiras chuvas. Temperatura acima de 35 graus Celsius ou inverno rigoroso são os piores cenários para a planta. O capim-limão gosta de luz solar direta por algumas horas por dia. Escolha vasos grandes. O ideal são recipientes com pelo menos 30 centímetros de diâmetro e profundidade. Essas características maiores vão ajudar a manter a umidade no substrato por mais tempo e com o espaço necessário para se desenvolverem. Indica-se que para cultivo em jardim, o espaçamento seja entre 40 centímetros a até 100 centímetros entre as plantas. Em sulcos, as mudas são cultivadas com profundidade de 25 a 30 centímetros. O capim-limão é uma planta rústica que não demanda muita água. Portanto, um cronograma de rega com uma a duas aplicações por semana é suficiente, principalmente em períodos de estiagem. A cada três ou quatro anos, é preciso dividir as tolceiras e seguir com etapas de replantagem para melhorar a produtividade. Essa ação é importante pois as plantas ficam muito espessas e com pouco espaço para crescer. Faça a colheita entre três ou quatro meses após o plantio, de forma individual. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.